Muito bem, vamos falar de RD Farma, vamos falar. São poucos dias para você aproveitar, é Fecha Mês RD Farma, sempre duas lojas para te atender, uma na frente da feira e a outra na frente da torre da Teleron. RD Farma, saúde e bem-estar. Muito bem, Gazin, não vamos falar da Gazin, estou esperando uma matéria aqui, mas vamos adiantar, vou chamar a Gazin e vou para o intervalo comercial, pode ser? Gazin, fala. Olá amigo cliente, eu sou o Fabiano e esse é o Rafael e a gente trabalha aqui na Gazin da Alameda FQA e estamos passando para te convidar para a mega promoção Fecha Mês aqui na Gazin. Você pode adquirir o seu televisor Samsung 43 polegadas por apenas R$ 179,90 em 12 parcelinhas e a primeira para você pagar somente em agosto. E temos também lavador de alta pressão Electrolux por apenas R$ 49,90 em 12 vezes e a primeira somente para agosto, tá? E para completar esse Fecha Mês Gazin, você pode adquirir a sua bicicleta Genova por apenas 12 parcelinhas de R$ 82,90 e a primeira você vai pagar somente em agosto. Em Ariquemes temos três endereços para melhor lhe atender, Gazin do Setor 9, temos a Gazin na frente da prefeitura e claro, eu aqui na Gazin da Alameda FQA. Corra e venha aproveitar! Olha, uma imagem muito triste que aconteceu no Brasil, né? Que nós temos aí e eu vou enfatizar para vocês deste fato que chocou o país onde um pedófilo, ele foi flagrado por câmeras de segurança chegando num prédio com uma menina de 12 anos dentro de uma mala. É algo que realmente chocou o país, é algo que realmente chocou o país, a forma que esse cara agiu. Isso aconteceu em Brasília, tá? Nós temos imagens de um circuito de filmagem, é um pedófilo, ele chega ao prédio onde mora com uma menina de 12 anos dentro da mala. A criança tá dentro da mala, esse pedófilo catou uma criança na rua, colocou a criança dentro da mala. Então as imagens de segurança registraram o momento em que o suspeito que sequestrou uma criança de 12 anos, abusar sexualmente dela e mantê-la como refém. O elemento foi identificado como Daniel Moraes Bittar, 42 anos. Ele chegou à própria casa por volta das 14 horas de quarta-feira ontem, dia 28, carregando uma mala. A polícia acredita que a vítima teria sido dopada e colocada dentro da bagagem. Olha o perigo. Pelas imagens é possível ver quando Daniel estaciona o carro, volta do início lá, quando ele estaciona o carro, volta do início. Em frente ao prédio onde mora, ali na parte norte de Brasília, ele tira a bagagem, a mala do bagageiro. Em seguida ele coloca um tipo de pano sobre o objeto, sobre a mala e começa a arrastar. Com a vítima na mala, Daniel subiu dois andares de escada. Já no último lance, ele aparece enquanto arrasta a mala com as duas mãos antes de abrir a porta do apartamento onde mora. Tu tá vendo que ele tá indo pro apartamento onde mora com uma criança dentro da mala. E passa até uma pessoa, ela nem tá vendo até uma criança. Tá chegando ali, tá arrastando a mala, olha só. Que situação, hein? Já no apartamento criminoso, a polícia encontrou uma garrafa de cloroforminho. E duas máquinas de choque, uma fita geralmente usada para amarrar pessoas, medicamento, objetos sexuais, uma câmera fotográfica, cartões de memória, a mala, DVDs, revistas com conteúdo de pornografia. No tempo que passou com a vítima, Daniel chegou a dizer que faria dela uma escrava sexual. Ele também teria filmado a criança enquanto ele praticava os atos. A namorada do criminoso, o suspeitor de ter... A namorada do criminoso, a suspeita de ter ajudado no sequestro, ela também foi presa, tá? Hoje, ela foi presa hoje, tá? Que coisa, hein? Tu viu uma situação dessa? Então o cara, olha o cuidado que nós temos que ter. Ele passou, viu a criança na rua, ele deve ter dopado a criança, botou alguma coisa no rosto. Deve ter, tinha até um produto que foi achado que dopava a criança em Brasília. Esse cara, imagine quantas vítimas ele não deve ter feito. A polícia está investigando, ele foi preso. Não há mais detalhes, tá? Sobre essa situação. A polícia está... É... É... Trabalhando nesse caso. Está trabalhando nesse caso. Mas olha que imagens fortes. Ele pegou a criança na rua. Na rua. Dopou ela. Dopou ela. E... É... Colocou ela na mala. Colocou ela na mala. Criança de 12 anos. Uma menina de 12 anos. Ele colocou na mala. Aí colocou dentro do carro ali, deve ter colocado, ajeitou ela dentro da mala pra tirar pra ninguém ver. Ele pega uma... Olha como é que cabe uma criança de 12 anos, come nessa mala aí, ó. Já pensou? E a polícia trabalha agora, é um maníaco um cara desse, é um monstro. Tá? É... A polícia está trabalhando agora com a finalidade de esclarecer se há outros. Tudo indica pelo que foi encontrado em Brasília, no apartamento dele. Tudo indica que ele tenha feito outras vítimas, tá? Tenha feito outras vítimas, tá? É... Inclusive ele foi... Ele foi... Ele foi ouvido, tá? A informação que eu tenho, que ele foi ouvido. Depois de horas, sem saber o... Até porque a mãe... A informação que chega pra mim, depois de horas, sem saber o paradeiro da menina, é sequestrada ou sair da escola. Ela sair da escola, essa menina. Por volta às 12 horas e 30, no Jardim Ingá. Na verdade, eu falei que é Brasília, né? Mas, na verdade, foi ali em Gá, em Goiânia, ali naquela região perto ali, em... Fica em Goiânia. A polícia encontrou o autor do crime, né? Em seu apartamento ali na Asa Norte, né? Que já pertence a Brasília, naquela região. Onde manteve a criança em cárcere. Ao ser confrontado pelos agências, o criminoso chorou e disse não ter feito nada com ela. O policial questionou o motivo dele ter sequestrado a menina. E ele já, em desespero, fala que estava no quarto, que não estava trancado. Eu não estava conversando, eu só estava conversando com ela. Ele afirmou aos policiais, tá? A menina foi encontrada algemada pelos pés a uma cama seminua, com escoriações no corpo, bem abalada emocionalmente e foi levada para o hospital. Ela disse aos policiais que Daniel tocou em suas partes ítimas, né? Obrigou algumas situações, ela era filmada o tempo todo, tá? Os equipamentos encontrados foram levados para a perícia, tá? Foram levados para a perícia. Eu tenho aqui um vídeo que tentaram fazer uma pergunta para ele aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui, soltar daqui. Volta para mim. Tentaram até fazer uma pergunta para ele. Vamos ver se vai sair o áudio aí. Pode cortar que eu dou play aqui. Pode ir? E para que você pegou esse menino? Para quê? Qual que é o objetinho seu? Não, é por enquanto a gente não tem mais... Está baixo? Fala lá pelo Goiás. E para que você pegou esse menino? Para quê? Qual que é o objetinho seu? Não, é por enquanto a gente não tem mais o que falar não. E ela está longe lá dentro da casa? Está no quarto. Está trancada a porta? Não. A menina está aí na sua casa? Fazendo o que na sua casa? Está lá. Eu estou no mundo. Eu não estou... Ah, quem que você pegou ela lá onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá. Eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava, eu não sei. Eu estava conversando só. E por enquanto eu só conversei. Ela lá pelo Goiás. E para que você pegou esse menino? Para quê? Qual que é o objetinho seu? Não, é por enquanto a gente não tem mais o que falar não. E ela está longe lá dentro da casa? Está no quarto. Está trancada a porta? Não. A menina está aí na sua casa? Sim. Fazendo o que na sua casa? Está lá. Eu estou no mundo. Eu não estou... Ah, quem que você pegou ela lá onde, cara? Para que você pegou ela? Não, ela está só lá. Eu ainda não fiz nada com ela. E você ia fazer o que com ela, cara? Estava eu. Ela lá pelo Goiás. Então mostra a imagem de novo. O cara, ele pegou a criança. Ele foi para a Asa Norte, aquela outra região. Ali é tudo pertinho. E ela está longe lá dentro da casa? Agora, bota a imagem da mala ali para mim, por gentileza. Da mala, as imagens do início. Desde o início. Volta desde o início. Olha aí. Ele tira a criança de dentro do carro. Ela está dentro da mala. Uma criança de 12 anos. Olha, uma coisa interessante. E há informações que esse cara, ele fazia campanha contra a pedofilia. Nas redes sociais. Ele fazia campanha contra a pedofilia. Nas redes sociais. A informação que chega para mim. Que assustador. Ele dopou a criança. Colocou dentro do carro. Ele deve ter agarrado a criança ali. Botou. Claro que a polícia vai esmiuçar agora as informações. Tampou a boca da criança. Deve ter dopado a criança. E botou dentro da mala. Aí tu vê que uma pessoa limpando ali. Ali é o apartamento dele. Eu acho que está cheio de apartamentos. Tem uma senhora limpando. Alguém limpando ali. Dá para ver se é uma senhora. Porque tem uma mulher limpando. Nem imagina que dentro daquela mala tem uma criança. A polícia vai dizer como é que chegou nele. Acho que circuitos de filmagens. Situação triste. Você vê. Inclusive uma mulher foi detida. Ela foi detida. Que seria a namorada dele. Estou achando que ela estava envolvida. Envolvida. Que situação. Olha lá. Volta para mim. Vamos falar de? Arroba Agronegócio. Mês de junho chegou. E com ele a festa junina. E Arroba Agronegócio está no clima do Arraia com muitas promoções e novidades. Karina, o homem do campo tem uma loja completa esperando por ele, né? Exatamente, Albert. Aqui na Arroba Agronegócio você encontra toda a linha de irrigação, certo? E também de sementes e adubos, herbicidas. E toda a linha de medicamento também para a sua criação. E lembrando que nesse mês de junho a gente está fazendo orçamento para irrigação. Então você que deseja ter irrigação para a sua propriedade, na sua cultura. Vem aqui com a gente fazer um orçamento. Então olha só. Você que tem a sua propriedade. Nesse mês começa a época da seca. Então você precisa preparar a sua propriedade e colocar aí o sistema de irrigação. Vem para Arroba Agronegócio e fazer o seu orçamento. E tem muito mais novidades. E Renan, aqui na Arroba Agronegócio tem uma linha completa de medicamento produtor rural, né? Isso é verdade. Nós temos aqui os vermíficos, o Nexgard. Qualquer um que tenha animal que nem um cachorro quiser dar o Nexgard pode dar. Temos o Bendazol e vários outros vermíficos produtor queira. Temos o Proverm, seu porco, seu suíno que você tiver aí. Temos o citocina, vários produtores rurais que tiram leite e precisam. Temos catosal, vitaminas, fosfossal. É linha completa de spray de mata-bixeira. Antibiótico nós temos também. Tudo que você precisar tem aqui. Ô Júlio, além de tudo isso, quais são as outras novidades da Arroba? Estamos tendo barracas para acampamentos, refletor solar, lanternas. E além disso, temos ainda linhas de adubo e defensivos. Arroba Agronegócio. O braço direito do homem do campo. Volto com a imagem do cara atirando a criança. Volto a informar que esse fato aconteceu ali em Goiânia com Brasília. Ele levou a criança depois. Agora chegou mais uma informação aqui para você que está ligando o seu televisor. Esse cara, ele é um pedófilo. Ele pegou uma criança de 12 anos. Ontem, ao meio-dia, que saiu da escola no Jardim Ingá, em Goiânia. Então, ele com o clorofórmio, clorofórmio, ele chegou na criança e dopou a criança. Ele botou a criança e jogou ela no carro e colocou dentro da mala. Suspeita-se que a namorada dele tenha participado dessa situação. Que ela foi detida também. Ele dopou a criança. Aí, ele foi para a Asa Norte. Ele foi para a Asa Norte. Ali onde ele mora, que já pertence à Brasília. A cerca de 50 quilômetros de distância de onde ele sequestrou a criança. E levou para o apartamento dele. Pode ver que ele chega no apartamento. Ele vai para o elevador, na realidade, que ele sobe para o segundo piso. Vou deixar rodando a imagem direto. Olha ali. E tem uma pessoa limpando ali, sem imaginar que dentro tem uma criança. De 12 anos. Então, ele dopou a criança. Nem o elevador, ele sobe na escada. Eu estou fazendo confusão aqui. Ele subiu pela escada, na realidade. Ele sai arrastando. Tem uma criança. Você pode ver que ele está... Cansou. Olha ali. Que situação. E a criança está ali dentro, dopada. E ele levou a criança. Um cara desse é um maníaco. É um monstro, um psicopata. Tu viu? Olha. Já pensou? Olha ali. E a polícia, quando chegou, encontrou na casa dele, a menina, seminua. Ela relatou o que aconteceu. Relatou. E a polícia encontrou materiais ali. Materiais. Fita. Aquele negócio de choque, né? Para dar choque. Câmera. Ele estava filmando. Molestou a criança. Ainda bem que a polícia trabalhou rápido, viu? A polícia suspeita é que tem outras vítimas. Ele podia até matar essa criança. Mas olha que coisa, hein? Vamos falar de? Vamos para o autovema e eu vou para o intervalo comercial. Autovema. Falar de autovema motos é falar de novidade. Aqui em Ariquemes, hoje, com um precinho jamais visto para você. Sabe aquela bruta que você está precisando para a fazenda, para o sítio? Você, produtor rural. Você, microempresário ou empresário. Então, eu tenho aqui a pronta entrega. A nossa L200 GLX 4x4 com bloco de alumínio mais leve da categoria. E 190 cavalos. Sabe por quanto essa belezura bruta está custando? Apenas 241.990. E o que mais você ganha? Você ganha em placamento em tanque cheio. Então, corre para cá, aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, ao lado da Localize. Esperamos por você. Venha fazer a sua proposta.